Isso aí gente, vou começar aqui rapidinho só uma... Começar com a classe nova de 1 e do 0? Não entendi. Só com a mulher, que não é diferente, sempre bota o homem. Coisa mais... O darismo é esse. Tá aí, não entendi. Só vai começar já direto? Não entendi. Ela vai começar direto na coisa? Eu sei que ela vai continuar... Foi assim que o mundo que eu conhecia acabou. Três em três virão. Com três o caminho se abre. E um novo nasceu. Começou com Lilith e Inarius. Os criadores de santuário. Cada um tinha seus planos torpes para a humanidade. Principalmente Lilith. A salvação não está na luz. Está em vocês. Nossa única esperança era um viajante que tomou o sangue da demônia. Esse vínculo com Lilith era a chave para desvendar os planos dela. Outros se juntaram à causa. Eu, Lorat, fui um deles. Assim como meu velho amigo Donan e Neireli. Queria que as coisas tivessem sido diferentes para ela. Descobrimos que Lilith não queria simplesmente fortalecer a humanidade. Esta chave abre mais do que as portas do inferno. Ela abre nosso caminho para o futuro. Ela queria devorar o próprio pai, Mephisto, o senhor do ódio. Ele estava renascendo no inferno. Ele ainda está fraco. Vulnerável. Preciso atacar antes que ele possa resistir. Se Lilith conseguisse, estaríamos todos condenados. Nós não tivemos escolha a não ser segui-la até o inferno. O anjo Inarius e sua Catedral da Luz também estavam no encalço da demônia. Um exército de cordeiros liderado por um leão insano. O tolo achava que seu destino era matar Lilith. O paraíso não fala mais com você! Mas morreu. No meio disso tudo, havia outra força puxando os fios do destino. O próprio Mephisto. Ele tinha mandado um arauto para ajudar o viajante a caçar Lilith. Não para o nosso bem, mas para salvar a própria pele. Talvez ele esperasse que nos juntássemos a ele. Suas vidas e as vidas de toda a humanidade dependem do que vocês farão a seguir. Escolha com sabedoria. Em vez disso, Neireli aprisionou Mephisto, roubando de Lilith o poder que ela tanto queria. Não sei dizer o que passou pela cabeça da demônia. Raiva. Raiva. Mas algo mais? Arrependimento? Tristeza? Em seu último suspiro, ela nos alertou sobre um futuro sinistro. Sem mim, você não teria vencido. Neireli decidiu acabar de vez com Mephisto. A intenção foi correta, mas era um fardo grande demais para carregar só. Lilith ficou em segundo plano, mas nossa batalha contra o inferno só estava começando. Não, sim. Sim, mas você também deve dar um tempo de pessoa. Ainda era como parlava o inferno. E ele continuava na missão, não estava. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Que coisa de Lisa. Não, não, não. Não, não. Oh, jovem, você está bem? Neireli? Ah, você não está bem, não. Por favor, por favor, minha filha, deixe-me ajudar. Segue longe de mim! Neireli! Foi essa a educação que eu lhe dei? Não, mãe. Mas eu tenho que carregar esse fardo sozinha. E preciso chegar à tumba de Akarati. Veja seu estado. Está se matando. Eu não sei o quanto eu posso suportar. Shhh. Eu estou aqui, bombinha. Eu senti tanto a sua falta. Eu tenho tanto orgulho de você. Mas agora, preciso que você desista. O que? O que? O que? Não, não, não. Tinha que ser você. Soltar? Soltar? Não. Você fez uma escolha. Eu avisei, bombinha. De haveria consequências. Oh, não. Ah, não. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Lembra-se. Não! A pedra está sob meu controle. Você só está com a pedra. Não tem controle de nada. É vista do mal. É vista do mal. Talvez você tenha razão. Talvez eu precise de ajuda. Talvez já pile. Talvez. Talvez. Talvez por virar. O que é que você está ali dentro de nós?